E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é dia de falar sobre os livros lidos em julho e, olha, eu li muita coisa, então eu tô ansiosa pra contar pra vocês. Estou pronto! Lembrando que todos os livros que eu falar no vídeo de hoje vão estar disponíveis aqui na descrição pra vocês, com o link direto pra Amazon, tá? Use o link e apoie o canal. E, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo porque vai me ajudar muito. Pede pro pessoal se inscrever aqui no canal, que eu tenho a meta de chegar a 15 mil inscritos até o final do ano, então, por favor, vai se inscrevendo por aí. Por favor! Bom, como eu tenho muitos livros pra falar aqui hoje, eu não separei eles, tá? Eu tenho alguns aqui, mas eu vou pedir pro Gabriel, que é o meu novo editor... Tá falando comigo! ...colocar aí na tela sempre a capa do livro e a ficha técnica, porque eu gosto de fazer assim. E eu separei também as informações deles, inclusive classificação indicativa, porque eu acho que é uma informação que vocês gostam bastante. Então, bora lá! O primeiro livro que eu li em julho foi Light Lark, essa bomba! Um dos piores livros que eu li no ano, mas eu li mesmo assim porque a gente lê pra poder falar mal. Eu, pelo menos, sou assim. Eu gosto de ler pra poder falar mal. Se o livro for ruim mesmo, né? Se ele for bom, aí eu falo bem. Light Lark é um livro do gênero de fantasia. Ele tem 379 páginas e a classificação indicativa é mais de 15 anos. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre Light Lark, eu fiz um vídeo completão, com toda a polêmica envolvendo essa história. Autor, inclusive, né? Contando toda a história, inclusive com spoilers, porque eu quis contar assim, completão. Assim, já poupa vocês dessa leitura, não é mesmo? E justamente pra quem quer saber as informações e não tem vontade de ler, tá tudo lá naquele vídeo e eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. Inclusive, eu queria falar pra vocês um comentário que eu recebi no outro vídeo, que foi muito bom, inclusive, que descreve muito bem esse livro de Light Lark. Pelo que você falou, tá parecendo até aquelas histórias de Wattpad em que o autor vai escrevendo enquanto posta e vai mudando conforme a opinião dos leitores. Ou seja, escreveu sem planejamento nenhum. E é exatamente você, querida Roberta Matos, 74 e 57, que comentou isso. Você descreveu exatamente a minha sensação lendo Light Lark. E olha, foi terrível. Mas enfim, tá aí o vídeo pra vocês quiserem ver. A história é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar, já que esse vídeo aqui serve pra contar sobre as minhas leituras, né? Então é o seguinte, a sinopse fala uma coisa que o livro não entrega muito. Uma perda de tempo. Vou tentar explicar com as minhas palavras, tá? Porque realmente assim, é muito ruim. Assiste o outro vídeo pra você entender. Basicamente, a história se passa em um mundo fictício. Onde tem uma ilha chamada Light Lark. E essa ilha aparece a cada 100 anos. É o que diz na sinopse, né? É mentira! E seis governantes dos seis reinos, né? Incluindo o de Light Lark. Eles se reúnem pra poder passar 100 dias, né? Que é o centenário. Juntos, lutando e mostrando suas habilidades e tudo mais. Pra tentar fazer com que quebrem a maldição que assola os seis reinos. Cada reino tem uma maldição diferente. Então, por exemplo, tem a dos selvagens. Que eles foram amaldiçoados a só se alimentar de coração fresco. E também eles seriam condenados a matar a pessoa pela qual eles se apaixonassem perdidamente. Mas também tem umas mais simples. Por exemplo, ai, os solares não podem ver a luz do sol. Agora eu sou das trevas. Os Umbra não podem ver a luz da noite. Os Estelares, por exemplo, eles morrem quando eles completam 25 anos. Ninguém no reino passa de 25 anos. Então, cada um tem a sua maldição específica. E a cada 100 anos, eles se reúnem por 100 dias pra poder juntos combater essa maldição. Só que falaram que um dos seis governantes do reino tem que morrer no final. Pra que essa maldição se conclua. Só que faz séculos que eles tentam fazer isso. E não conseguem. Ai, gente, olha, se eu tentar explicar... Eu nem sei se eu vou conseguir, porque... É tão rebuliço, é tão uma pataquada, que, olha, é a experiência única você ler esse livro. Assiste o outro vídeo, porque ele tá muito mais completo, tá? Mas, resumindo, é horrível. É muito ruim mesmo, assim, tipo, de coração. Tem uns plots que poderiam pegar esses plots e desenvolver muito melhor. Que eu acho que ficaria bem legal. Mas, olha, a autora viajou na maionese. Eu achei tão bobo. Achei tão sem graça. Bom, o outro livro que eu li agora, em julho, foi Boa Garota Nunca Mais. Que é o último livro da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. Ele tem 496 páginas. E eu li ele pelo Kindle. É um livro de mistério e thriller policial. Tem suspense também, obviamente. E a classificação indicativa dele é mais de 14 anos. Acho que esse foi o livro que mais me surpreendeu. E, assim, eu não posso falar livro. Porque foi a trilogia que me surpreendeu. Eu nunca tinha lido uma trilogia de suspense, né? De mistério e tudo mais. Eu fiquei muito impactada. Porque eu achei que a autora não ia conseguir dar continuidade na história. É muito difícil você fazer um suspense bom. E ainda mais fazer um suspense trilogia. Então, eu achei que ela ia se perder no meio do processo. Mas, meus amigos. Eu achei que ela foi genial na composição da história. Principalmente porque o último livro tem muita conexão com o primeiro. Principalmente. E com o segundo também. Então, você vai subindo a escada pra chegar num ápice de história. Que você fala, putz, minha cabeça explodiu. E uma das coisas que eu mais gosto nesse livro também. É que ele tem duas partes, basicamente. Ele é dividido em duas partes. Que a primeira parte ainda continua nessa parte de suspense. De thriller policial. Mas a segunda tem um desenvolvimento muito diferente. Em que você fica, ainda assim, muito querendo saber o que aconteceu na história. Mas que muda totalmente a vertente dela. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei. Se você já leu esses livros, eu tenho o vlog de leitura do segundo e do terceiro. Tá? Com as minhas reações e tudo mais. E se você ainda não leu, eu tenho um vídeo explicando direitinho a história de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Que eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês, tá bom? Mas sério, é um dos livros mais legais. Basicamente, é a história da Pip. O primeiro livro, né? Que conta. Depois vai aumentando as coisas. Que ela vai fazer um trabalho de escola e ela decide pegar a história de um desaparecimento que aconteceu cinco anos atrás na cidade dela. Pra poder investigar e pra poder, assim, dar a visão dela sobre aquele caso. Inclusive, entrevistar as pessoas. Enfim, quem sabe dar um novo rumo pra que a polícia abra o caso novamente e investigue esse desaparecimento. Esse caso, ele é muito complexo. Porque cinco anos atrás, a Indy Bell desapareceu. Na cidade, era uma menina mais ou menos da idade da Pip. É que a Pip era mais nova naquela época. Na época, condenaram o namorado da Indy Bell. Dizendo que ele que tinha matado ela. Só que dois dias depois dessa acusação, ele foi encontrado morto em um bosque. Com sinais de suicídio. Só que, assim, ficou tudo muito estranho, muito em aberto. E ninguém mais falou desse caso. Porque, como já tinham condenado, entre aspas, achado que ele era um suspeito do caso da Indy. Ele se suicidou porque ele matou ela. Enfim, acharam que já tava feito. Mas, ela gostava muito do Sal. E ela achava que ele realmente não era o culpado desse assassinato. Então, ela começa a pesquisar esse caso. E adivinha quem é a primeira pessoa que ela vai atrás pra conversar? O Javi, o irmão do Sal. E aí, começa toda essa pesquisa. Toda aquela coisa de thriller policial. Que eles vão pesquisando e achando pistas. Ai, eu amo esse processo, gente. É muito gostoso. Eu adoro livro assim. Eu também, Mari. Por isso que eu tô enchendo o seu saco pra você ler O Homem de Giz. Inclusive, eu tava morrendo de saudade de ler livro assim. Graças a Deus que eu li Manual de Assassinato para Boas Garocas. Outro livro que eu li nesse julho. Eu li no meu Kindle novo, inclusive. Acho que foi o primeiro livro que eu li nele. Foi Janelas da Mente, da Ana Beatriz Barbosa. Que é uma psiquiatra super famosa. Inclusive, ela faz muito podcast. Eu assisto, assim, todos os podcasts dela. Eu acho muito bom. Primeiro que a voz dela me acalma. Eu não sei porque eu vou ouvindo o que ela tá explicando. E aquilo fixa na minha mente muito melhor. Aí, eu fiquei muito curiosa pra ler os livros dela. Ela tem vários. E esse Janelas da Mente, ele é um compilado de contos. Que ela pegou pacientes reais. Pra poder criar esses contos fictícios. Então, basicamente, não tem o nome mesmo da pessoa. E ela usou de casos e aumentou algumas coisas, né? Pra deixar mais ficcional. Mas eles contam coisas da mente, por exemplo. Mentes inquietas. Mentes compulsivas. Mentes consumistas. Tem vários tipos de mente. E são contos, assim, super curtinhos. Tanto que o livro tem 170 páginas. Ele é um livro de contos e crônicas. E eu coloco como classificação indicativa. Mais de 18 anos. Justamente porque ele é um pouco pesado em alguns momentos, tá? Ele conta vários casos de, tipo... Ah, é um cara. Falava todo dia que ele ia trabalhar pra esposa. Só que, na verdade, ele ia pra um outro apartamento. Onde ele era totalmente acumulador. Ele tinha um monte de caixas. De, tipo, 30 anos atrás. Ele guardava tudo nesse apartamento. Ele ficava lá sentado no apartamento. Comendo pizza tranquilo. E provavelmente deve ser um caso real isso. Ou, por exemplo, uma mulher que amava o cara. E ela começou a ter um ciúme compulsivo pelo cara. E isso desencadeou na morte de pessoas ao redor dela. Assim, são contos bem intensos. Mas que mostram a vertente da mente humana. Talvez um pouco fora da nossa realidade. É uma coisa muito mais exagerada pra dar esse choque mesmo, sabe? Eu acredito que deve acontecer muitos desses casos, assim. Mas é que eu, por exemplo, não tá dentro da minha realidade. Então, basicamente, a não ser o dos da ansiedade, né? Mas não daquele jeito. Porque é que é muito mais exagerado no livro, sabe? Eu gostei bastante. É super fácil de ler. Ele tá disponível no Kindle também. Eu não lembro por quanto que eu comprei. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Outro livro que eu li, que é o penúltimo desse mês. Foi Adeus Aurora. Finalmente eu terminei essa série. Gente, eu não aguentava mais. Mentira. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Não é que eu não aguentava mais. É que eu acho que eu deixo umas 20 mil séries abertas de livros. Que eu preciso terminar. Ó, Adeus Aurora. Eu preciso terminar A Eragon, que eu não terminei ainda. O que faz? Eu tinha Adeus Aurora e qual outro que eu tinha pra ler? É só isso! Ah, é! Que eu tô lendo agora. Lembrei. O Supernova. Do Renegado, sabe? Eu tô lendo agora também. Então, eu preciso terminar várias séries. Aí, eu falei assim, Mariana, chega... Não, ele nem tava com o meu colar aqui. T-D-A-H. Falei assim, Mariana, chega. Chegou o seu momento de você ler e terminar essas séries. Não quero mais saber de desculpas. Então, eu fiz isso. E eu li Adeus Aurora. Ele tem 400 páginas. É um livro de ficção científica com fantasia. A minha mãe tá... Mãe! A minha mãe ouve muito alto as coisas. Os pais de vocês fazem isso também? Eu não sei o que que eu não desço. É o meu quarto é do lado do deles. E eles ouvem a TV no 20 mil. Aí, quando a minha mãe tá lá na sala, eu ouço o que ela tá ouvindo na sala, gente. Que ela ouve lá no mil... No celular. Olha, assim como faz. Enfim. E a classificação indicativa do livro é mais de 14 anos. Esse é o terceiro livro da trilogia. Então, a gente começa com Aurora Acende, Aurora Arde. E, por último, Adeus Aurora, que é a conclusão dessa trilogia. Eu fiquei muito feliz. Eu vou falar mais sobre o que eu achei do livro num vídeo particular só de Adeus Aurora. Mas eu já quero falar pra vocês que eu gostei muito desse último livro que fecha o ciclo. Até porque o segundo me decepcionou um pouco nessa coisa de dinâmica. Eu acho que ele não me prendeu tanto. E eu acho que muitas das respostas que a gente poderia ter, poderia ter vindo nesse segundo. Sabe? O segundo foi muito parado. E até me desmotivou um pouco pra ler o próximo. Mas, no final das contas, esse terceiro me deu uma satisfação enorme. Assim, eu fiquei bem feliz de como tudo se concretizou. Mas, basicamente, se você quiser conhecer a série, eu já tenho alguns vídeos aqui sobre ela. E eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição. Mas, é a história do Tyler e do Esquadrão 312. A gente começa a história conhecendo o Tyler. Que ele é um alfa. Ele treinou na Academia Aurora a vida inteira pra ser um alfa. Que seria um líder de um esquadrão. Só que, no dia da formatura dele, ele tava navegando pela dobra. Que é, basicamente, um espaço tridimension... Não. Entridimensional. Não entendi nada. Como se fosse um buraco de minhoca, sabe? Que dobra, tipo, no meio do universo. Você passa de um canto pra um outro. Ele tava nessa dobra. E ele encontrou vestígios de uma nave. Há muito tempo desaparecida. Dentro da nave, ele viu que tinha sinais de vida. Então, ele foi até essa nave pra descobrir o que tinha lá dentro e tudo mais. Pra ver se alguém tinha sobrevivido. Mas, todo mundo naquela nave tinha morrido. E ele apenas encontrou uma menina dentro de uma câmera criogênica. Toda congelada e tudo mais. E ela tava viva. Ela tava lá só vegetando, assim. Então, ele pegou essa menina, salvou ela, né? Depois a gente descobre que o nome dela é Aurora. Essa menina chegou lá e a gente descobre que ela veio de, tipo, séculos atrás. Essa foi uma das primeiras naves que saiu da Terra. Pra ir até um planeta chamado Octavia. Onde eles iriam colonizar novamente esse planeta, né? E começar, tipo, uma nova Terra, basicamente. Só que essa nave nunca chegou em Octavia. E pasmem, quando a Aurora, né? E todo mundo foi pesquisar um pouco depois sobre esse planeta. Não tinha nenhum vestígio sobre ele na internet. A informação da nave da Aurora, ela se modificava na internet. Não tinha nenhum vestígio sobre o pai da Aurora em tudo isso. Então, assim, as coisas estavam muito estranhas. O Tyler, que tava lá salvando a Aurora, chegou atrasado na formatura dele. Então, ele teve que ficar com toda a equipe dele de desajustados da Academia Aurora. Ou seja, as pessoas que não tinham as melhores notas. Que eram meio revoltos, assim, com a vida e tal. Mas, enfim, ele ficou com o Esquadrão 312. E aí, a gente vai conhecendo melhores personagens ao longo do livro. E a gente vai se afeiçoando a eles, obviamente. E juntos, eles têm a missão de salvar a Aurora. E descobrir o que que tá acontecendo. Porque logo que eles se juntam, eles percebem que a AIG, né? Que é meio que o FBI, ali, intergaláctico. Eles estão atrás da Aurora. E provavelmente pra apagar a existência dela, de toda a galáxia. Mas eles não imaginam o porquê isso tá acontecendo, enfim. E precisam salvar ela. E descobrir como que eles vão fazer pra salvar a galáxia também. Até porque eles descobrem que tem um fungo maligno tentando tomar conta de toda a galáxia. E eles precisam descobrir o que que a Aurora tem a ver com tudo isso, sabe? Se ela vai ajudar ou se ela vai só atrapalhar. Eu gostei muito desse terceiro livro. E eu acho que fecha redondinho. Eu gosto muito desse tipo de série. Que, tipo, tem um final, obviamente. E tudo fecha certinho, sabe? Não tem muitas partes clichês. E eu acho que fechou de uma maneira boa. Que você se sente satisfeito. Que você fala, não, eu entendi tudo. Eu, na verdade, acho algumas partes um pouco etéreas. Daria pra aprofundar um pouco mais. Mas como tem uma questão de ficção científica. Você meio que acha que a parte que aprofundaria seria mais teórica. E cheia de coisas físicas e tudo mais. Mas não sei. Eu achei que dava pra tentar explicar um pouco mais o final. Os porquês. Mas, assim, gostei. Achei que é uma boa série pra você ler. Tipo, indicaria pras pessoas, sabe? Valeu a pena pra mim. É uma obra preta. Bom, e por último, eu li o livro Eu e Esse Meu Coração. Que eu peguei no Kindle, inclusive. Eu tô muito a garota do Kindle, gente. Pra Mari Ramos, que falava lá atrás que não gostava de Kindle. Que achava que ia perder, tipo, livro físico por conta disso. Enfim, eu tô amando. Eu tô pegando só livros que eu não tenho na minha estante, né? E que eu nem tenho a pretensão de comprar também. Inclusive, eu peguei vários hoje. Peguei um do Harlan Coben. Não sei se é assim que fala. Peguei Instrumentos Mortais. Estilhaça me peguei também no Kindle. Mas não sei se eu vou acabar comprando, né? Mas, enfim, peguei vários. Eu li Eu e Esse Meu Coração. Que é um romance contemporâneo. Uma fantasia romântica. Eu vi tudo isso lendo no Google. Porque ele é um livro muito surpreendente. Ele tem 482 páginas. E a classificação indicativa dele é mais de 14 anos. Gente, esse livro me surpreendeu muito. Porque eu fui achando que eu ia encontrar um romancezinho adolescente. Gostosinho. Que eu ia chorar horrores no final. Que eu ia ficar tipo, meu Deus do céu. Não, pelo amor de Deus. Primeiro que você já começa vendo a capa. Eu já falei, alguém vai morrer nesse livro. Primeiro que você já começa o livro vendo que alguém tá morrendo mesmo. A gente conhece a Leia. E a gente descobre que ela teve um vírus no coração. E por isso, ela anda com um coração artificial. Tipo, numa mochilinha do lado dela. O coração dela, tipo assim, parou. Literalmente. E esse coração artificial é o que mantém ela viva. E pra ela conseguir viver normalmente de novo. Ela precisa de um transplante de coração. Só que o sangue dela é AB. Que é um sangue muito raro. A chance de ela conseguir um transplante é muito pequena. Então, meio que ela já se conformou com a ideia de que ela vai morrer em algum momento. Então, ela já começa assim, o livro conformada. Ela tem as aulas particulares dela com a professora. Ela lê, tipo, muitos livros de romance durante o ano e tudo mais. E ela passa a maior parte do tempo com os pais dela. Que ela é muito grata. E eu gosto muito dessa relação entre eles no livro. Porque não é nada muito conturbado, sabe? A gente vê uma relação bem saudável entre filha e pais. Me deu uma identificação muito grande, na real. Porque eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. Talvez não tanto na adolescência quanto a Léa. Eu era meio temperamental. Miga, você é muito crazy! A gente começa sabendo disso. Logo, a gente descobre que a professora dela não vai poder dar aula pra Léa em um dia. E ela mandou um substituto. Que é o Matt. O Matt é gêmeo do Eric. Eles são irmãos gêmeos. Eles estudam na escola da Léa também. Faz um ano e meio que ela não frequenta a escola. Então, tipo assim, ela nem lembrava direito dele. E quando ela abre a porta e vê o Matt, ela até fica assim... Meu Deus, tipo, esse é o Matt ou é... Não é Matt, é math. É, eu acho que é math. Só que eu vou falar math, porque vocês vão pegar comigo se eu falar math. É que em inglês deve ser math. Porque é tipo, A-M-A-T-T. Mas math. É, que nem tomate. Só que você é um tô. Ela não sabe qual é o gêmeo quando ela abre a porta. Porque faz muito tempo que ela não vê os dois. Quando ela tava na escola, ela tinha um crushzinho pelo Matt. No âmago dela, ela pede pra que seja ele. Mas se for o Eric... Tá bom. Ela fica assim, super confusa. E aí ela conversa com ele e tudo mais. Eles têm aula juntos, né? No final dessa aula, ela, como já tava ousada na vida mesmo, foi lá e falou assim... Ah, achei que você ia me beijar. E aí eles se beijam. E aí ela passa o número dela pra ele e tal. Só que ele volta pra casa e... Ela sabe também que ele perdeu o pai recentemente. Então na casa só ficou ele, o irmão e a mãe. E a mãe tá numa depressão muito profunda. E ela não faz mais nada, assim, basicamente. Ele e o irmão ficaram sozinhos cuidando da casa e cuidando da mãe também. E aí ele conta pro irmão que ele beijou a Léa, né? E tudo mais. Só que o irmão fala, cara, não liga pra ela não. Porque a menina tá morrendo. Tipo assim, a gente já perdeu o nosso pai. A mamãe não vai aguentar perder mais uma outra pessoa. Se afeiçoar pra uma pessoa e perder de novo. Não liga pra ela não. A gente tá passando por um momento difícil. Enfim, e ele acaba não ligando por conta do Eric. Passado um mês de tudo isso, o Matt acorda um dia. E ele sente um negócio muito estranho, sabe? Teve um sonho que ele tava correndo na floresta. Que ele tava fugindo de alguém. Aí ele ouve um barulho de tiro muito forte. E aí ele sente muito enjoo. Ele sente a presença do Eric ali no quarto. Mas ele não tá no quarto. Enfim, começa a vomitar muito. Daí a mãe dele acorda correndo. Porque ele tá passando mal. E ele fala, ó, aconteceu alguma coisa com o Eric. Eu tenho certeza. Aquela coisa de gêmeo, sabe? Não passou muito tempo. Até que a polícia ligou pra mãe deles. E falou que o Eric tinha sido encontrado morto. Em um bosque próximo ali. Com sinais de suicídio. Como se ele tivesse atirado na própria cabeça. E aí eles vão pro hospital, né? E até tem uma briga entre a mãe e o Matt. Porque o Eric queria doar os órgãos dele. Mas a mãe não queria. Enfim. Só que no fim ele acaba doando. E adivinha quem é que vai receber o coração do Eric. Exatamente. Lea. Ela vai pro hospital. Recebe o coração do Eric. Inclusive acorda no dia seguinte com o mesmo sonho que o Matt teve. Do tipo, correndo na floresta. Ouvindo barulho de tiro. Correndo desesperado e tudo mais. Ela começa a achar que ela tá sendo assombrada pelo doador. Até que ela descobre que ela recebeu o coração do Eric. E que realmente ele foi encontrado em um bosque. E aí ela começa a acreditar realmente. Que talvez ele não tenha se suicidado. Que ele tenha sido vítima de um homicídio mesmo. E o Matt, ele sempre acreditou que o irmão dele não se suicidou. Porque ele conhecia o irmão. Ele sabia que os dois estavam lutando pela mesma coisa. Ele sabia que ele não ia fazer isso com a mãe deles, entendeu? Então ele começou tipo uma campanha. Pra conseguir reabrir o caso e descobrir quem que foi que matou o Eric. Porque ele tinha certeza que não tinha sido suicídio. Então eles começam a juntos tentar descobrir quem foi o assassino do Eric. Baseado basicamente em sonhos. E nessa sensação de que realmente ele não tinha se suicidado. Tem muitas partes também que a gente vê a Lea mudando os gostos dela. Por exemplo, tem um momento em que ela ama comida indiana. E ela nunca gostou de comida indiana. O Eric amava comida indiana. Então tipo, você vê alguns momentos que parece que ela tá sendo meio que assombrada pelo Eric. Assombrada, entre aspas. Eu acho que o mais louco de tudo isso é que... Eu fui pesquisar na internet e realmente existem muitos casos de pessoas que se sentem assombradas pelos doadores no momento de transplante, né? Quem recebe um rim, um coração, enfim. Sente que mudou alguns gostos do dia pra noite. E que talvez isso seria um resquício de memória celular. Como se o coração trouxesse células da outra pessoa que já tinha uma memória ali. E essa memória foi pro corpo da pessoa transplantada. É uma coisa muito louca e eu achei muito legal isso. Até porque eu nunca tinha visto um livro que aborda esse tema. Gostei da maneira como ela desenvolveu tudo isso, sabe? Autora. Até porque você vai achando que é um livro de romance. Tem as partes de romance. Tem as partes fofinhas. Tem as partes que você quer chorar compulsivamente. Mas ao mesmo tempo tem todo esse mistério e essa coisa de tentar descobrir mesmo se vai ser... Se ele morreu por suicídio ou se alguém realmente matou ele e tudo mais. É uma coisa surreal e eu acho que foi um dos melhores livros também que eu li esse ano. Acho que me surpreendeu muito, sabe? Eu fui muito sem expectativa pra história. Enfim, super me conquistou e eu super indico pras pessoas essa leitura. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de julho. Eu volto mais pra frente com as minhas próximas leituras. Eu confesso pra vocês que eu tô numa ressaca literária no momento que tá difícil. Eu comecei a ler Supernova, que é o terceiro livro, o terceiro e último livro de Renegados. E eu não sei porque eu não tô engatando muito na leitura, sabe? E ao mesmo tempo eu tô lendo O Homem de Giz. Thank you! Que dá muito medo. Então assim, eu não sei. Eu vou tentar engatar agora essa semana até porque muitas coisas estão mudando na minha vida. Eu mudei de emprego. Tô com outras perspectivas também de trabalho, enfim. Então eu acho que vai ser mais tranquilo pra mim. Enfim, em breve eu volto com updates pra vocês. Vai ter vídeo de Reino das Bruxas, Natureza Sombria, tá bom? Não percam. Vai ter vídeo de Adeus Aurora, tá? Só sobre ele. E eu também vou fazer... Calma, vocês têm que ter paciência comigo, tá? Às vezes eu vejo muitos comentários assim. Cadê o próximo vídeo de Acorte de Espinhos e Rosas, né? Histórias completas que eu faço aqui no canal. E cara, ele tem 600 páginas. E eu quero deixar ele muito completo pra vocês. Então assim, eu tô basicamente na metade do livro. Fazendo o resumo. É que é muito cansativo, realmente. Então eu pretendo terminar pra postar lá no final de agosto, tá bom? Só pra deixar claro pra vocês. Mas eu vou terminar essa série de histórias completas, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal nessa bolinha aqui do lado. Ou você pode assistir a minha playlist aqui só com vlogs de leitura. E pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.